Você já sabe, ele é o cara e sua história tem muito a dizer É campeão no esporte, com ele no Senado, quem vence é você Vamos a campo, meu povo, com quem tá disposto a por nós lutar Nossa família agradece, agora eu já sei em quem vamos votar O meu voto é no Romário, nele eu confio 2, 2, 2, nosso senador do Rio Tá do lado da família, nele eu confio 2, 2, 2, nosso senador do Rio Eu te disse, 2, 2, 2, Romário 2, 2, 2, nosso senador do Rio Eu te disse, 2, 2, 2, Romário 2, 2, 2, nosso senador do Rio O meu voto é no Romário, nele eu confio 2, 3, 2, nosso senador do Rio Tá do lado da família, nele eu confio 2, 2, 2, nosso senador do Rio Falei, 222, 222, Romário, 222, nosso senador do Rio Falei, 222, eu te disse, 222, Romário, 222, nosso senador do Rio